Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula Swing 3, Day 3, abertura de mercado. Vamos dar uma olhada no S&P 500, que fez topo, fez fundo, voltou, fez topo mais baixo. E se perde esse fundo, é mercado para baixo, o S&P 500 para baixo e para baixo com vontade, não tem conversa. O nosso mercado acompanha, por isso, olho vivo no S&P, olho no nosso mercado gráfico semanal, não podemos perder o fundo. Olho no diário, mais uma vez, aquilo que foi dito, aconteceu, Dom, você é o máximo, nada disso. É leitura e operação, tempo de tela, experiência de mercado. Não acredite em guru, eu não sou guru, estou aqui para dividir com você conhecimento e aquilo que se repete aqui. Dia após dia e depois de um tempo, você já espera por isso e se prepara. Tenha sempre um plano, dê uma olhada aqui, lateralizou para baixo, não podemos perder o fundo. 60 minutos, aqui está ruim, verdade? Você perde aqui, fica péssimo. De ruim para péssimo, tem uma ponte que a gente não quer atravessar, para você que leia e opera o nosso gráfico. Já falo das marcações do mini índice, também do mini dólar. Vamos dar uma olhada nas nossas ações, ver se encontramos alguma operação swing trade. Mas olha, hoje é dia de ficar atento ao movimento do mercado e sem ouvir história de gente que não coloca dinheiro, só coloca conversa. Vamos dar uma olhada no fechamento do mercado de ontem, porque nós tivemos ações ontem descendo mais de 12%. Bid 11, cash 3 descendo quase 9% e os em 5% também em correção forte. Dom, tenho que comprar bid porque desceu 11% e hoje vai ser uma compra espetacular. Para quem opera no day trade, é possível pegar esse tipo de operação. Para o swing trade, com o mercado para baixo e o papel para baixo, você pode entrar numa grande furada. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula. Como foi o seu dia ontem na B3? Conseguiu colocar dinheiro no bolsito? Mesmo com o mercado para baixo? Foi nas ações? No índice? Coloca aí nos comentários. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com a dona Oi. Oi BR3 na tela. Se vocês pedirem no fechamento, eu boto a Oi BR4, mas é uma empresa só. Pessoal, nós temos um papel que está na zona de guerra mais uma vez. E a gente tem fundo no papel e a gente tem mercado para baixo. Com o mercado para baixo, o papel pode perder o fundo sim. Não tem conversa. E RBR3, fundo, fez topo. Perdeu 4,71 hoje. O pessoal da venda vai operar na venda. A oportunidade é deles. Não se engane. Cogna, nós demos aula aqui. Dia a dia, semana passada, explicando. Olha, se faz isso, é isso. Se faz aquilo, é aquilo. Se faz aquilo outro, é aquilo outro. Não tem conversa. Entendam. Gráfico é gráfico. Não tem idioma. É uma linguagem universal. Quando perde o fundo, isso quer dizer que o operador, que pode ser japonês, chinês, coreano, vai vender. E aqui foi avisado que se o papel fizesse esse movimento e perdesse esse fundo, o pessoal ia vender. Pois bem, o papel está fazendo uma nova mínima. 2,73 é a nova mínima do papel. Dom, qual é o fundo de Cogna? Essa é uma decisão do mercado. Vai a 50 centavos? Vai a 20 centavos? Essa é uma decisão do mercado. Há meses atrás, eu conversei com vocês aqui sobre um rapaz que disse que não tinha mais nenhuma possibilidade de Cogna corrigir, além daquilo que ela já tinha corrigido. E olha, já se foi mais muita correção e muito mais correção pode vir pela frente com o mercado para baixo. Não tem conversa fiada. Papel perdeu o fundo? É para baixo. Ou você aprende isso com quem fala para você a verdade, ou vai ouvir conversa de que é promoção. E o pessoal está ouvindo conversa que é promoção aqui, olha, no semanal faz tempo, viu? Porque esse papel vem descendo. E se você acredita, segura essa correção também. Tia Maga, Emiglu. Outro papel que eu venho dizendo ao investidor que, olha, é papel para baixo. Perdendo fundo, perdendo área de relevância, suporte do semanal. Dom, agora 14,18 é a hora. Eu não compro. Enquanto esse papel não faz aqui um pivô de alta, eu fico de fora. Mas Dom, quando ele fizer um pivô de alta, ele já pode estar no 16. Eu comprei mais caro. Compro no 16, com ele indo para o alto, com o pivô, fazendo sinal de que retoma e com o mercado retomando. Aqui, eu estou pagando para ver. Quem não ouve, cuidado, ouve, coitado. No geral, é assim. Via, a mesma história. Perdeu hoje o 7,77. O pessoal da venda empurra na venda. Não tem conversa. Ah, esse pessoal é muito ruim, Dom. Todo mundo tem conta para pagar. Se você dá um jeito de pagar as suas contas, trabalhando de maneira honesta e vender via aqui, é uma coisa muito honesta, parabéns para você. Cumpra o seu objetivo. Lame 4 é outro papel que o amigo Dom veio aqui e ficou. Olha, pessoal, não tem essa conversa de oportunidade. Esquece essa coisa de carrinho de mão. Essa coisa de que está barato porque o PV, o PVP, o PL, o mercado não quer saber disso. Perdeu aqui o fundo, o operador não olha para PV, para PVP, não olha para nada. Ele olha para o botão vermelho que está escrito vender e aperta e coloca o dinheiro dele no bolso. Essa é uma verdade soberana. Perdeu o 4,73, o pessoal da venda vai apertar e esperar para fazer o seu alvo. Simples assim. Ambev na tela perdeu o 15,34, o pessoal vai vender. Eu estou dizendo para você que você deve vender de jeito nenhum. Se você não sabe operar na ponta vendida descoberto, não faça isso de maneira alguma, porque é uma operação difícil, arriscada e que pode te levar à falência, porque para cima não tem limite. Para baixo tem. A ação chegou em zero, acabou. Agora para cima, não existe limite. Dê atenção. Amar 3, 5,20. Perdeu? O que acontece? O pessoal da venda vai vender e empurrar. Ah, Dom, mas é promoção. Você compra agora, o mercado perde o fundo lá? Volta semana que vem, que além de promoção tem Black Friday e vai estar mais barato ainda. Presta atenção. Ether 3, 15,97. Perdeu? É o pessoal da venda operando. Bid 11. Presta atenção porque esse papel fez forte correção e pode fazer repique. A gente já fez aula de repique. É quando o papel faz uma bonita subida. Aí aquele pessoal do agora vai, da euforia. Já caiu demais a oportunidade. E aí vem, olha que maravilha. E aí no meio do repique o mercado mostra a direção. E a direção que está o papel agora é tendência de baixa. E aí não importa em que ponto você comprou aqui, você pode ter pego a mínima. Na hora que ele faz topo e perde o fundo, perdeu aqui, entrou o prejuízo. Até onde vai o prejuízo? Vamos colocar no semanal. Quem está comprado no papel e que não ouve o amigo Dom que perdeu o fundo é pra baixo? Dá atenção aqui. A correção é de mais de 40. Dom não tem como descer mais que 40. Ouve essa conversa sim e depois me mostra a sua carteira. O que você tem que se perguntar sempre é, esse pessoal que está dizendo que está barato, está comprando de verdade ou está me contando conversa fiada? Dá atenção, hein? O X3, outro papel que pode fazer repique porque a correção ontem, muito forte. Quando tem correção muito forte, entra a galera que acredita que está barato e agora é hora de comprar. Enquanto não tem pivô, você só observa. E Tube 4, operação 2898, está em andamento, não deu alvo. Também não deu stop. BBDC 4, a operação deu alvo e depois desceu e já me tirou. Vou ficar de olho, se para com o fundo mais alto e depois rompe o topo, eu volto a fazer operação no papel. Leitura e operacional. Controle emocional, gerenciamento, você vai bem. Dom, não entendo quando você diz que a pessoa vai apertar na venda e ganhar dinheiro no mercado. Como é que ela consegue ganhar dinheiro se a ação está indo para baixo, diminuindo de preço? Como vender ações que você não tem? Preste atenção. São ações que você não tem e ganhar dinheiro. Day Trade com ações na ponta vendida. Já mostra o site, você entra lá, clica, abre no YouTube, não precisa colocar e-mail. Se puder me prestigiar, se inscreve no canal. Se não quer perder o conteúdo, clica no sino, vai ao lado, marca todas. Eu faço um conteúdo, você é notificado, continua aprendendo e vai evoluindo. Agora, falando do nosso mercado, para você que quer de fato aprender a comprar ação, a vender ou fazer posição de médio e longo prazo, é mercado para baixo. O mercado volta na média de 21 para perder e se perde o fundo, piora. 60 minutos, o ponto mais importante. A gente tem um fundo e a gente tem um topo. Se para por aqui e rompe esse topo, vamos fazer o desenho aqui. Fica lindo demais, fica lindo, maravilhoso. Fez esse desenho aqui, olha, é mercado retomando, rompendo essa LTB, tudo fica espetacular, certo? Agora, se desce e perde o fundo, aí a coisa fica muito feia. Você pode comprar, vender ou ficar de fora. São as três opções magnas do mercado. Ficar de fora, muitas vezes, é a melhor das três. Ter prudência e bom senso sempre cai bem. Então, aguarde o movimento do mercado. Se ele continua para baixo e perde o fundo, deixa. Agora, se ele começa a fazer retomada e rompe o topo, é a hora que você vai estudar aquelas ações que você quer colocar na carteira de longo prazo. Que quer fazer um swing trade, quer fazer um position, porque o mercado está dando um sinal de que pode fazer uma retomada. Aí sim, é a hora de começar a estudar a ponta comprada. Faça as anotações do suporte aqui do nosso mini índice, também do mini dólar. Muito obrigado. Olha aqui o vídeo que você precisa assistir. Eu sou o Dom. Já se inscreveu no canal? Até as 18h21, com o fechamento de mercado, se Deus quiser. Até as 18h21, com o fechamento de mercado, se Deus quiser.